Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora a caminhar, vamos embora a caminhar Obrigado homem bem, hoje eu tenho a nossa casa Deveria te sentar, deveria te sentar Começou confiado, este fica de promessa Amanhã acabo voltare, amanhã acabo voltare Som na fila, kalian ve exatamente o que ele existe Nossa Maria, o que vai para? Amém Vamos embora, vamos embora Música 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 Música